Música Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Cumpra o meu coração Que bocadinha Que bocadinha Mas doido Que o meu beijo será esquecido Que bocadinha Que bocadinha Que bocadinha Que bocadinha Que bocadinha Que bocadinha Cadê meu gritinho Fute pro buco Quem tá feliz bota a mão pra cima Bota a mão e vem Por motivo de segurança Música Música Por muito, muito insegurança Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer Quem vai curtir o R Freitas a mil por cento faz barulho Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Joga a mão pra cima, pra cima, pra cima E eu tô imbatível Ou inercaível Um super-herói Alô, Flores! Joga a mão pra cima, bota a mão pra cima Um, dois, joga, joga e diz Por múltiplo de seu, de seu, de seu Tem que respeitar o Pernambuco É o melhor estado do Brasil É o melhor do planeta Por múltiplo de seu Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não É o melhor do planeta É o melhor do planeta Cadê o gritinho da minha galera de flores? Eu tô na fase dois Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo Quem tá bebendo, bota o copo em cima Que eu quero ver Joga o copo! Vem! Eu tô imbatível Tô imbatível Um super-herói Mas atrás do celular ainda Joga a mão pra cima, joga a mão Tô imbatível Por múltiplo de segurança Pro meu coração Por múltiplo de segurança Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não É mais uma mãe de preta E quem gostou da batalha Vem pra gritando Sabe aquele filho de rapariga Que por te sofrer Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta Quem tá solteiro essa noite Bota a mão pra cima Joga a mão pra cima Ou joga a mão Vem! Flores! Joga, joga e diz! Sai daquele filho Eu tô imbatível Eu tô imbatível Tem perigo de eu voltar pra eles Sai daquele filho E rapariga Tem perigo de eu voltar pra aquela cama Ele se foder Tudo volta Mas você Quem enfrenta Vou na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Quem tá tomando todas as portas Dá mão pra cima Flores, perna, pulco Joga a mão Sabe aquele filho E rapariga Que por ti Ele se fodeu Sabe aquele filho E rapariga Que por ti Tem perigo de eu voltar pra aquela cama Ele se fodeu Tudo volta Tudo volta a menos Tudo volta a menos Tudo volta a menos É pra apaixonar Pra todas as morenas do Pernambuco Eu em refreio É pra apaixonar Que coincidência Você por aqui A mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Quem sabe solta a voz Eu lembro mais o dia Que você se foi Mas foi alguma coisa Em 12 de abril E você pediu pra Eu perco a boca O pauta a mão Pra cima E diz Eu andei 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 Vamos beber Que hoje é dia de Desapirou Desapirou Eu andei E gostar de ouvir Toda vez que bebe Esqueci E o seu telefone Tá 999-135-887 Eu andei Eu andei Acontece Que coincidência Você por aqui É a mesma padaria que toda manhã Você costuma vir Eu lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril E você pediu pra Onde estão as mulheres dessa noite? Solta a voz! Eu não me lembro Trouxe seu cabelo Eu não me lembro Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci E o seu telefone 999135887 Eu não me lembro mais Quem já foi bloqueado pelo ex E nunca foi esquecido É o Henrique Freitas Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Voltando contra o sentimento E não vai chorando porcaria Quando toca a nossa música Perigosa demais Vai no banheiro, na balada Quem tá solteiro Joga a mão pra cima E É curada, bebida Briga com a decaída Esse da frão é de vocês Joga a mão pra cima Joga 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 É o Henrique Freitas Tem que respeitar E meu beijo será esquecido Joga em cima Me odeia, mas duvido E meu beijo será esse Sai desse paredão Quem gostou, levanta a mão e dá um gritinho Pra você que tá solteiro ou recente Essa música é um copo cheio Levanta a mão Vai pensando que é assim Que se dá uma volta por cima Tu ainda me ama, mas... Quem tá solteiro, bota a mão Quem? Tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai se agarrar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Flores canta bem alto pra refleta E me encerra Vai pensando Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou de trás Se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar Não, 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 não vai É pra apaixonar Chega de sofrência que eu quero putaria É mil por cento todo dia Bota a mãozinha pra cima Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Mas ela fala que eu não presto Atenção Homens e mulheres É proibido ficar parado Bota a mão pra cima Pra cima Porra nenhuma Do Tavana Eu vou mudar Porra nenhuma Do Tavana Eu vou mudar Porra nenhuma Do Tavana Eu vou mudar Eu fiquei cansada Do serviço Querendo me envolver Vou pra sua casa E cadê você? Porra Escarabuco Joga Joga Minha cara Porra nenhuma Do Tavana Eu vou mudar Porra nenhuma Do Tavana Eu vou mudar Porra nenhuma Do Tavana Eu vou mudar Porra nenhuma Do Tavana Do Tavana Eu vou mudar Prefeitura municipal De Flores Meu prefeito Marconi Santana Primeira dama Beijo grande Mas ela fala Que eu não presto Eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Eu não vou mudar Por nada Mas ela fala Que eu não presto A minha vida é putaria Que eu não vou Ele é uma cd Gravando tudo Ei Ei Porra nenhuma Do Tavana Eu vou mudar Porra nenhuma Do Tavana Eu vou mudar Minha primeira dama Minha primeira dama Secretária de cultura Lucila Santana Beijo grande Quem vai pra putaria Correm pretas Dá um gritinho Vai me esquentar esse negócio Que tem um frio da moto Vai rebolando gostosinho Já tô chapa Deu apetito Tão espelhado Vai ser só paciente Saindo e nada Senta bem Alô filaça pra ela Que essa casca é assim Parecia ter verdade Tão do raio que brotou Parecia ter verdade Tão do raio que brotou Soca cocarina Saca do amor Essa é a banda do Henry Freitas Pra você que tá parado Você que tá solteiro Você que tá casado Você no Pernambuco Aqui não tem sossego Dá um gritinho aí Quem tá solteiro Saca da casa Saca da casa Saca do amor E tem só nem parou Que me pagou Saca da casa Saca da casa Saca do amor E saca cocarina Saca do amor Vai rebolando gostosinho Já tô chapa Alô galo Só eu e ela Dança bem gostosinho O Alô filaça pra ela Que essa capa é assim Parecia ter verdade Tão do raio que brotou Parecia ter verdade Tão do raio que brotou Soca cocarina Saca do amor Soca cocarina Soca cocarina Saca do amor Soca cocarina Soca cocarina Minha mão tá passando tão devagar Tão do raio que brotou Tão cocarina Tão do raio que brotou Tão do raio que brotou Se pode isso Se pode isso já trouxe aquele da praça Pra bater uma Papai pressão Chegou o Henry Preta Tão do raio que brotou Senta a magia Tão do raio que brotou Tão do raio que brotou Tão do raio que brotou Alô flores Quem sabe bota a mão pra cima Ô bota a mão pra cima Pedley mil por cento Henry Freitas Ela sabe Ela sabe Ela sabe Ela sabe que é o Henry né Diz aí que não sabe né Duvido que não sabe Fala a verdade que eu fiz Com o jeitinho minha siga te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim O preço de um gol E vigindo meus bens E pirando o ouro O Henry tá bem Bonito e gostoso Mas fala não tem Todo mundo tá louco Guina palma que você vai sentar Guina palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Joga palma pra você Que eu pensei Aqui embora Se a paixão não não trafica Que brota ativa e faz gente Se os piada palma te deixa a vontade ver Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder Então cê tá putra ficando Enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E cê tá putra ficando Enquanto eu acho um do pai Atravessando Aqui na palma que tu vai ser Aqui na palma que tu vai ser Atravessando Maior contratante do refreito do Pernambuco Aqui na palma que tu vai ser Quem gostou da bota a mão e não grita Quem tá solteiro levante a mão Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha Vai, vai Eu quero mais grave Vai Joga a mãozinha Vem, vem Ela vem na cavalgada Toda tatuada É proibido ficar parado E totama, 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 totama Derruba, derruba Uh E totama, 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 totama Essa planta do Henry pretas pra você que tá morgado Você que tá chopeiro Pra você que tá casado Pra você aqui em Flores Aqui não tem sossego Levanta o copo aí quem já tá bebo e diz Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara, puta mexe Puta rara, puta mexe Toda tatuada Toda tatuada Toda tatuada Toda tatuada Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Quem tá solteiro e diz Se a aliança não teve A cada dia da semana Vou aqui pra rara Vou aqui Ela me perguntou Se eu sou trabalhar Ela olhou fatal Como a tatuagem da aranha Aquela Tenta porra Olha a tatuagem da aranha Tenta porra Galo Quem tem orgulho de ser pernambucano Levante a mão aí Que eu quero ver Eu estou muito feliz essa noite Mais um show no meu estado Eu sou aqui do Pernambuco também Quem ama o Pernambuco Levante a mão Que eu quero ver E canta assim Esse que está desconsiderando o nego O nego é coração de gelo Festa das rosas Todo mundo bebo Quem tá feliz Bota a mão pra cima E diz Ainda tem grana pra zepo Para não vai te ligar Vai te ligar pra sair Liga pra ele preta As que ele vai te possuir As que pegada forte Tem o coração pegado Com a corda forte Pra tu agitar a aranha Ela gosta forte Liga pra ele preta As que ele vai Um, dois, três Esse fim está dispossível Se de lá baixar Ai, que delícia Já tá medo Ela não só quer amor Só quer dinheiro Liga pra ele Liga pra ele Música Ah, agora como eu fico nessa casa Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara, pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Flores, ei! Ah, agora como eu fico nessa casa Calma, deixa eu respirar um pouco Cê veio aqui, me acostuma errado Olha meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar meu amor Ah, agora como eu fico nessa Eu saí do meu chão Pra gravar de novo Capricha nessa fora, meu filho É homem de pretas, é pra apaixonar Calma, deixa eu respirar um pouco Quem disse que nunca voltaria pra aquela pessoa E depois voltou atrás Quem nunca chutou o balde Levante o copo e dê um gole Só mais um Ou nunca mais Repertório novo Vou beber com vocês agora Sabe quando a gente termina o relacionamento Sentei um alívio Também já fiz isso Sabe quando a gente está correndo Na boate está morrendo Já fiz isso Eu já morri batons pelas Cidade Mas dá pra pagar pra saudade Eu tento mais Não acha Eu quero Do nível Só acha amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu disse Eu te encontrei Quando a fuda Tá pagoado Eu fui um trouxa Foi amor Foi safado Safado de maturidade Maria Galera de Carnaíba Beijo grande Eu fui um trouxa Fala que Mas você vai Ainda não é pra Essa música que eu cantei agora Combina com a próxima Que eu vou cantar agora Já que você não quer sair Como ruim da história Pode falar que eu sou um bosta Mas você me liga toda noite Quando está embriagada Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta é o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Uma coisa na sua cabeça Uma coisa na sua cabeça E falou Beijo na minha boca Tá Se você não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De ser detraído Que é isso, moreno Vai morrer, pô E a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Cacidão Então viva a história Então diz aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Meu prefeito Marconi Santana Um abraço, meu patrão Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebido a balada Eu sou o fim do rolê Tu pra tá aqui Toda a sagrada Toda a fogosa A gente faz De novo Um ave que tá fã É gostosinho Safadinho A gente vai lá Eu tô pedindo Botinho Botando Um ave gostosinho Safadinho Tô pedindo Botinho Botando Vai Tu vai Mas sempre Volta A casa do galo É o fim da rota Chega jogando É sutiã É de três horas Quanto hora O galo vai Até Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida Eita litrão grande Essa aí não Toda a fogosa Te dou Um ave Litro na mão Ah Até de manhã Cadê a porra? Beba Aí Lá vem gostosinho Safadinho Sabe que você Tomou uma onda Daqui a pouco Eu vou descer Pra cantar Aí na sua mesa Nada de manhã Ai 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 Que delícia Festa das horas Dois mil e vinte e três Flores Pernambuco Meu prefeito Marcore Satana Primeira dama Lucila Satana Rapariga agora é meu Pra você que tem uma amiga Rapariga Levante a mão E dê um gris Basta a mãozinha pra cima Tira o pé Tira o pé Eu conheci uma americana Lá na vaqueja Ela falava comigo Eu não entendi Na minha cabeça Ela só queria Forrosar Na minha outra Tomei uma Ela dizia assim Bota a mãozinha pra cima Pernambuco E diz Tira o pé Tira o pé Tira o pé Eu só sei Eu sou covarde A sua Joga a mão pra cima Flores Pernambuco Eu tiro o pé Tira o pé Eu queria esquecer Sabe Bota Bate Bate E machuca Bota Salme Sabe Eu Só penso No teu Meu E sabe Só penso No teu Meu Jesus É Que Vamos encher os copos que é a mata de fim Eu já tentei de novo, não sei de vez que a minha vida Toda vez, e toda vez Quem tá bebendo aí, levanta o quarto agora que eu quero ver Levanta o litro agora que eu quero ver Na garrafa, na latinha, solta a voz com o coração Embriar Quando vai que a saudade, veja uma mensagem E a voz de Deus E tome cana, neve, aguela Vixe, vontade de ligar Bloqueado desde outubro Como é que liga? E tome cana Eu quero putaria mil por cento todo dia Oi, 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 oi Na cintura, xa, 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 xa Quem tem uma amiga fofoqueira, levante a mar Essa música é pra ela Passa o dia todo fazendo fofoca Maria, algo pra tua, olha como você me deixou Oi, tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana falou pra metrana, e caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem cara, sem cara Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana falou pra metrana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem cara, sem cara Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana falou pra metrana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem cara, sem cara Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima A nossa chava tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Chava tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo a mil por cento de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Uh, uh, uh Eu sou da pedra Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída Eu sou um coberto na minha sem saída Eu sou um pedro, oh, my God 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 Eu vou tocar uma música agora, repertório novo Peguei essa música ontem Cadê as mulheres gostosas dessa noite? Cadê os cachaceiros? Só que você vai fazer assim, ó Essa banda BR preta, tá junto com a bagaça Você que tá solteira, você que tá casada Você do Pernambuco, que tá desmatelado Lá vai dar mal pra cima e diz o quê? Essa botada dá pitada Essa botada dá pitada Essa botada dá pitada Tá xerecada, é malvado Essa botada dá pitada Ai, 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 ai que que delícia Botar fogando a piratura É refleta, está embrasado Essa parte da BR preta Escapanga de todo lado Ninguém fica solteiro, ninguém fica parado, liga para o R que ele vai Essa potada tá pintada, na xerecada malvada Essa é você Quem gostou, levanta a mão e não grita Quem tem uma amiga rapariga, levante a mão aí que eu quero ver Da noce Da noce que é muito É muito, que tem muita, muita Tem muita aqui, é Quem tem uma amiga rapariga, levante a mão Olhe pra ela agora e diga assim, amiga Não fique triste Rapariga, profissão do futuro Todos os homens te amam Essa é pra sua amiga rapariga Tá batendo a parede Viva Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o quê? Trabalha com o quê? Agora tem carro de luxo E celular da massa Viaja um mês pra... Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Cadê as amigas, raparigas? Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Agora pula, pula Um, dois, três Bateu, bateu, bateu Bota a mãozinha pra cima Quem tem uma amiga, rapariga Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Quem já mandou receber um áudio embriagado Do ex na madrugada, levante a mãozinha pra cima Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, eu paguei só pra mim Já vai no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo o ar Chegou com o ar Nem quando andei e avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim E o ladrão levou o que era meu Fiquei tão triste assim Quando eu recebi um áudio Volta pra mim Quem tá solteiro há pouco tempo Levante a mão aí que eu quero ver Essa música é pra você Que acabou de terminar o relacionamento E ela machuca demais É pra apaixonar Ah, é o Henrique Freta Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual que a nossa Moreno, parece que você tá sofrendo Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhece em primeiro Eu não tô seco, sentou Jeff, é só frantas, meu patrão Você não foi do camarim do Livio? Bota a mãozinha pra cima Aê, meu xará Me fala aí, sem vale a pena É verdade, hein? Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Vamos fazer mais um do nosso repertório novo Tá no suamusica.com É pra apaixonar Toca que eu quero ver Só meu peito sabe o que vai passar Pra te esquecer Vai doer Mas eu tenho que te tirar da parra Do meu coração Eu vou ter que viajar Pra lagoa de dentro Pra se botar Vou ter que engolir Com essa decepção De ter amado o mundo O seu amor de paz Mas coração é sangro Quando assenta é sentimento Eu te desejo sorte E quem seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca que cê vai ser ex No meu coração Amor É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas sempre vai ser top Aqui no meu colchão Aqui tem sentimento E refriga Primeiro amado O seu amor de menos O seu amor de menos Mas coração é cego Quando assenta é sentimento Eu te desejo sorte E quem seja feliz A gente só não Aê flores Vem É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca que cê vai ser ex No meu coração Namorando É foda É foda Saber que a gente é só um ex-casal Mas sempre vai ser top Aqui no meu Galera dos Guarados Hospital do Caldo Alô José Liga pro Lunga Que ele vai te socorrer Vocês conhecem essa música aqui Que tá no meu CD? Cadê seu namorado Moça Rapaz, essa música daqui é Meu tecladista tá solteiro há pouco tempo Toda vez que ele escuta Ele fica louco Eu quero que vocês dêem um incentivo a ele O nome dele é Chimbica É fácil de aprender No três eu vou tocar essa música Mas vocês tem que dizer assim Vai Chimbica Ele vai tocar Senão ele chora Pode ser? No três Um Dois Três Vai Chimbica gostoso Toca Ficou nervoso Eu queria ser Seu espelho pra morrer Na sua primeira praça Na sua primeira praça Na de batom Queria ser seu motorista Só pra descobrir tudo o que tá acontecendo com ela Queria ser tudo isso Queria ser o segurança da rua de praça Impressos esgotado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão dizer Que a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Quem sabe posta o meu pra cima Pra cima Diz Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça Moça É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer das amigas Tá E me ligar falando Me busca Tiago Me perdoa Você tem namorado Moça Prazer Prazer Você tem namorado Ah 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 Um brinde pra quem tá aqui, levante a mão Outro brinde pra quem também não tá aqui E quem vai pra putaria tá gritando aí Grito alto do inferno Eu vivo na gandaia, então não se iluda Nem vem toda revoltada, tá ganhando de maluca Quem tá feliz, bota a mão pra cima Um, dois, tiro Vai, 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 vai Não dá tempo pra casar, não dá tempo pra casar Não dá tempo pra casar É, refleta, está na área, então não se iluda Aqui é mil por cento, todo dia é uma A copa é na toboca, prima do mora na rua A batona de carras, a braça já pode contar Eu vivo na gandaia, então não se iluda Nem vem toda revoltada, tá ganhando de Tem alguém de Carnaíba, Pernambuco aqui Bora, Carnaíba, que saudade A batona de carnaia, a peru pra escutar A batona de carnaia, a peru pra escutar A batona de carnaia, a peru pra escutar Dizinho do Lava Jato Lave meu carro pelo menos, porra Nem vem toda revoltada Parado de maluca Quem tem orgulho de ser Pernambuco não leva a te amar Se você deseja, eu vou te dar o amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho Se você deseja, eu largo tudo Vou pro mundo Já por você, meu bem Vai fazer pelo menos uma arte de graça Aonde o vento é bizarro Só assim Ó, deixa eu fazer um pedido pra vocês antes de cantar o refrão Por favor, não joga a bebida pra cima Por gentileza, essa música tem alguma coisa ruim Que todo mundo joga a bebida pra cima, mas não jogue não Vai molhar o cabelo das meninas Elas têm raiva de verdade molhar o cabelo de cachaça E eu vou dar um recado pra vocês Nem se atrever A jogar bebida Mulher não gosta de ser molhada de bebida Gosta de ser molhada de outra coisa, não de bebida Joga a mãozinha pra cima Ou joga a mãozinha pra cima Agora pula, 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 pula Prepara pra tirar o pé Tomaram banho Tira, 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 tira Joga a bebida não, mó de corno na festa Joga a mãozinha pra cima, joga Joga a mãozinha pra cima, vai Tomaram banho de chuva Tiro pé, tira, tira, tira Vai, vai, vai Ai, assim tá lindo Ai, assim tá lindo Joga a mãozinha pra cima, joga Joga a mãozinha pra cima Eu não vou embora Eu assim é Farria com mais de mil Eu não vou lá te atirar de granadeira Do terreira, sempre canta vazio Eu assim é, não vou embora, vou certa Eu não vou lá te atirar de granadeira Pedi pra parar Para, 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 para Eu não vou lá te atirar de granadeira